Bom dia, bom dia pessoal. Estamos aqui na Serra do Cafezal, famosa Serra do 90, Miracatu, São Paulo. Quem passou aqui alguns anos atrás vai saber do que eu tô falando. Isso aqui era uma pistinha simples, trânsito, muito acidente, muito esburacada, não existia pista, não existia asfalto. Hoje aí, pista duplicada, não tem trânsito, é raro, só quando tem algum acidente feio mesmo. Foi feita a duplicação aqui há alguns anos, já há uns 4 anos, acredito eu, que já se passaram. Trouxe muito maquinário aqui na obra, compressor, PC, perfuratriz, muito, muito mesmo. Hoje é um prazer estar passando aqui, uma honra, porque participei indiretamente aí da duplicação da pista. Hoje a gente pode desfrutar aí de uma boa pista, um bom asfalto, um bom trecho. Tinha muito assalto aqui, o trânsito parava, o pessoal saqueava caminhão. Era meio feio o negócio aqui. E é isso aí. Quem precisar descer pro sul, Curitiba, litoral também dá pra descer por aqui. A pista é boa, vale a pena. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri